Breyer, como você consegue sorrir sabendo que o mundo é muito ruim, cara? Breyer, como você consegue dar risada, não ligar pra nada o que falam, não se importar com nada, com críticas, com pessoas te xingando, te julgando, toda hora te analisando? Como você não consegue se importar com isso, cara? Como você consegue viver uma vida tão legal, tão divertida, tão espontânea, cara, sem ligar pra nada? Eu não consigo ser assim, Breyer, ainda mais no mundo atual, onde coisas materiais e tudo importam, eu não me sinto bem, eu tenho que estar agradando as pessoas toda hora, e você é um cara tão alegre. Soldado, presta bastante atenção no que eu vou te falar aqui, porque tudo que eu for falar, você vai conseguir adaptar e colocar de acordo com a sua individualidade, perante a vida na qual você eleva, perante a criação que você teve, para sim tirar maior proveito disso aqui. Nós não tivemos a mesma criação, mas nós conseguimos adaptar o que cada um consegue proporcionar, de acordo com a nossa individualidade. E é o que eu quero que você faça. E o vídeo de hoje, cara, eu vou te explicar como eu consigo ser um cara alegre e um cara divertido, sem me importar com porra nenhuma, sabendo que o mundo é um caos, sabendo que o mundo é uma merda, e sabendo também que as pessoas preferem te ver cair do que te ver sorrir. Isso é real, cara, e a gente não vai conseguir mudar nada disso. Eu sei que você deve ser um cara jovem, deve ter 20 e poucos anos, e etc, e tem essa sensação de querer mudar o mundo, de tornar o mundo um lugar melhor, de fazer com que o mundo seja um lugar melhor para se viver, para se conviver também com outras pessoas, e etc. Mas o que eu quero te falar, cara, é que tu não vai mudar o mundo. Ninguém vai mudar o mundo, velho. Eu não vou mudar o mundo, você não vai mudar o mundo, ninguém vai mudar o mundo. E o mundo e as pessoas só têm tendência a piorar, porque cada vez mais elas estão dando mais importância para as questões materiais, para as questões individuais, e cagando para o bem-estar do próximo. E se elas terem a oportunidade de passar por cima de você, elas vão passar com todas as forças. Milhares de pessoas vão te estender a mão, mas vão dar tapinha nas suas costas, porque quando elas tiverem a oportunidade de passar por cima de você, é o que elas vão fazer. O ser humano é assim, o ser humano é podre, o ser humano é individualista e extremamente egoísta. E nada disso vai mudar. Então não adianta tu querer mudar o mundo. Tu quer tornar o mundo um lugar melhor? Mude a si próprio. Vai estudar, vai treinar, vai se dedicar e tornar você uma pessoa melhor. Porque assim vai ser uma pessoa menos para encher o saco do mundo. Com ideologias medíocres, com ideias irreais que ninguém vai colocar em prática e ninguém vai fazer acontecer. E eu não sei se tu deve ter percebido, mas ideias não mudam o mundo. Pessoas sim. E para mudar o mundo, dependemos de pessoas. Mas cada pessoa tem um pensamento de qual mundo é perfeito. Cada pessoa teve uma criação. Pessoas cresceram com pai e mãe e alguns sem pai e sem mãe. Cada pessoa cresceu num bairro diferente, estudou numa escola diferente. Teve influência de pessoas diferente, de músicas, de cultura, de esporte diferente. Então o que ocasiona é que cada pessoa pensa de uma maneira diferente. Então essa sua ideia de mundo perfeito nunca vai se concretizar. A menos que você consiga viver as suas próprias ideias de acordo com você. Sem querer incutir as suas ideias no próximo. Eu, por exemplo, vivo no fantástico mundo do Breyer. O meu mundo é um lugar legal, o meu mundo é divertido, o meu mundo é da hora pra caralho. No meu mundo não tem tristeza, no meu mundo não tem depressão e ansiedade. Esse é o mundo que eu construí. E esse é o mundo perfeito pra mim. O mundo onde eu moro na praia, eu sou um cara bem sentido, eu corro na praia com meu cachorro. Eu me divirto, eu dou risada, eu zoo e eu não me importo com críticas e julgamentos. Esse é o fantástico mundo do Breyer. Onde a pessoa se tornou mais intelectualizada, mais motivada, com um emocional estável pra caralho. E com um corpo foda demais no qual a pessoa almejou. Esse é o fantástico mundo do Breyer. Eu criei um mundo dentro do mundo. E eu fiz com que o meu mundo e o meu modo de ver o mundo se tornasse algo melhor. Sem tentar estar incutindo ideologias, ideias na cabeça das pessoas. Assim você vai se preocupar com você e com as pessoas na qual você gosta. E vai tornar o seu ciclo social num lugar mais agradável. Num ambiente de paz, de alegria, de felicidade. E é claro, cara, que tipo assim, você pode me ver sendo um cara alegre, um cara feliz, um cara espontâneo, curtindo, sem se preocupar com críticas e julgamentos. Beleza. Mas aí que está a diferença. Eu não sou um cara extremamente feliz. Eu sou um cara estável. Dentro da minha individualidade. Então sorrir, se divertir, zoar, é a minha individualidade. Esse é o meu estável. Dar gargalhada, brincar, correr com o cachorro na praia. Porque eu estou vivendo a vida na qual eu quis ter. Eu realizei essa merda. Então, consequentemente, o meu estável vai ser aqui, ó. E não aqui. O meu estável é aqui, ó. A minha neutralidade é aqui. A minha neutralidade é estar sorrindo, é estar brincando, é estar curtindo. Claro que tem dias que eu não estou 100% sorrindo, 100% brincando. Tem dias que eu estou mais sério. Mas aqui, o meu estável é aqui. Não aqui. Porque eu já superei a tristeza, já superei a depressão, a ansiedade. Todos esses transtornos, traumas e inseguranças. E sabe de uma coisa que eu vou te dizer? Esses traumas no qual você tem, essas inseguranças na qual você tem, soldado. Você não nasceu com elas. Possivelmente, elas foram desenvolvidas perante o seu crescimento. Como você via o seu pai e a sua mãe dentro de casa. Como você tinha um relacionamento com seus amigos. Como você era na escola. Como você é na faculdade, no seu trabalho. Como as pessoas te olham. Se elas falam algo de você. Se você posta uma foto, não tem tanto like. E você apaga a foto por isso. É porque você quer ser aceito. Você precisa ter uma validação externa. E o ser humano é assim. É normal isso. O ser humano, ele precisa de uma validação. Porque ele precisa conviver em grupos. Para ser mais protegido. Ter mais segurança. Ter mais paz. E ter mais força. Porque, você sabe, é muito mais forte. Duas pessoas do que uma só. Dependendo do ciclo de pessoas na qual você convive. Lógico. Mas essa validação aí, o ser humano sempre vai precisar, necessitar. Assim como no reino animal. Se tu vê, são poucos animais que convivem extremamente sozinhos. Grande parte convivem em grupos. Porque é mais seguro. Eles se sentem mais protegidos. É mais fácil de conseguir comida. E etc. No mundo dos humanos, também é assim. O ser humano, ele tá sempre buscando validação para conseguir se enquadrar em um grupo. Mas depois que você percebe que isso é ridículo. E que você toda hora tá tentando se enquadrar. E que se alguém te xinga. Se alguém te critica. Você já se oprime. Isso vai te matando, velho. Isso vai te deixando mais traumatizado. Mais inseguro. Vai te deixando cada vez mais ridicularizado. Internamente. Cada vez mais você vai sentindo que não tem tanta importância assim. Que o mundo vai te moldando a ser uma pessoa mais triste, reprimida. Fudida. E é isso que o mundo quer. É isso que as pessoas querem. Porque é como eu falei no início. As pessoas vão te ver cair. Vão dar risada. Por você estar no chão. Elas vão preferir rir de você quando cair. Do que sorrir pra você. Quando você estiver no topo. Quando você estiver realizando seus objetivos. Pouquíssimas pessoas. Vão fazer com bom ânimo. Te estender a mão. E te beneficiar. Pelos resultados no qual você atingiu. E se depender das pessoas. Cada vez mais elas vão querer. Te fuder. Essa é real. Elas vão querer passar por cima de você. Se elas tiverem a oportunidade. O mundo é assim cara. Isto parar para analisar também. Houve sim um avanço. Compara os anos 60. Com 70. 80. 90. E os anos 2000. Houve um avanço. Um avanço extremo. Um avanço tecnológico. Hoje em dia. A gente tem um celular na palma da nossa mão. Para pesquisar sobre qualquer coisa. Que a gente bem entender. Por qualquer coisa que passar na nossa cabeça. A gente consegue digitar no Google. Que ele vai nos dar milhões de respostas. Ou coisas semelhantes. Então está muito fácil hoje em dia. Tu ter uma dúvida. E tirar ela no mesmo momento. Tu quer saber quantos habitantes tem na Itália. Quantos habitantes tem na Grécia. Qual o metro quadrado do Brasil. Quando que morreram os índios. Quando que chegaram os portugueses do Brasil. E etc. Tu consegue saber disso. Simplesmente dando um clique. E se tu parar para perceber. O avanço tecnológico. Foi absurdo. Mas o avanço do ser humano. Nem tanto. Cada vez mais ele está mais animalesco. Cada vez mais ele é mais individualista. Cada vez mais ele só se preocupa consigo mesmo. E cada vez mais ele é mais egoísta. E quando ele tiver a oportunidade de atropelar alguém. Ele vai atropelar com todas as forças. É sim velho. O mundo é extremamente competitivo. O mundo dos negócios é competitivo. O mundo do esporte é competitivo. O mundo no seu trabalho é competitivo. Nas festas. Na qual você frequenta. É extremamente competitivo. E você precisa ter essa compreensão. Que o mundo é competitivo. Então se o mundo é extremamente competitivo. Eu vou ficar acuado. Eu vou ficar inseguro. Triste. Não. Eu vou me preparar para isso. Eu vou estudar. Para ter poder intelectual. E não para mostrar para os outros. Que eu sou um cara que tem um embasamento intelectual. Que eu sou um cara com conhecimentos gerais. E um amplo conhecimento em vários assuntos. Não é para tu passar para os outros. Para tu demonstrar para os outros. Que você é um cara inteligente. E sim para si próprio. Para você ter poder perante o mundo atual. Para você ter poder intelectual. Para ninguém te fazer de trouxa. Ninguém te fazer de otário. E você conseguir levar a vida na qual você quer viver. De uma forma mais leve. Tranquila. Espontânea. Entendendo que o mundo é podre. Mas se preparando para o mundo não passar a perna em você. Dessa forma. Você vai ser um cara foda. E preparando o seu poder intelectual. Você não vai ser passado de otário. As pessoas não vão te fazer de trouxa. E você vai conseguir levar uma vida mais leve. Tranquila. E feliz velho. E outra coisa. Cuidar do seu próprio corpo. Cuidando do seu próprio corpo. Vai melhorar muito a tua autoestima. Tu vai se tornar um cara mais feliz. Porque você vai aumentar os níveis de dopamina. De endorfina. Que são hormônios que aumentam a sensação de bem estar. E de alegria. E isso cara. Só de tu ver o teu corpo mais bonito perante ao espelho. Quando for tirar uma foto. For colocar uma roupa. E o teu corpo ficar legal na roupa. Tu vai ter uma sensação de bem estar. E cara. Um corpo atlético. Um corpo foda. Vai fazer com que as pessoas te olhem de outra forma. Querendo ou não. A aparência importa muito. As pessoas se importam com a aparência. Você se importa com a aparência. E essa é real. Então cuida da porra do seu corpo. Porque você vai conseguir colocar a roupa na qual você deseja. E vai ficar bem com ela. Você vai colocar um terno numa roupa social. E vai ficar bem com essa roupa. Porque você vai estar com o corpo foda. E o seu conhecimento. O seu poder intelectual. Vai ser compatível com a roupa que você vai estar vestindo. E aí você vai unir as duas coisas. Estética e conhecimento. Estética vai atrair. E o conhecimento vai conquistar. Estética atrai. Conhecimento conquista. Então isso vai te tornar um cara também. Que as pessoas vão se tornar mais receptivas para você. E tu vai tornar o teu mundo mais fácil. Tu vai tornar o teu mundo mais fácil. Se tornando um cara mais bonito. E um cara mais intelectual. E não é se tornando um cara mais bonito e intelectual. Para se sentir bem assim. Tipo. Para se sentir melhor que os outros. Para se sentir superior aos outros. Não. Negativo. Você vai estar fazendo por você. E as pessoas vão se tornando mais receptivas a você. Por você ser um cara mais intelectual. Um cara que sabe conversar. Que não é um cara chato. Um cara arrogante. Um cara fodido. Um cara insuportável de se conversar. Vai ser um cara bonito. Então as pessoas vão querer estar perto de você. Porque você vai ser um cara mais apresentável fisicamente. E etc. Então você entender todas essas questões. Vai tornar o seu mundo melhor. E você compreende que o mundo é um lugar ruim. Um lugar podro. Um lugar imundo. Mas vai estar preparado para as pessoas não passarem a perna em cima de você. Não lhe fazerem de otário e de trouxa. Por isso que você precisa entender os dois polos. Você entende que o mundo é ruim. E se prepara para coisas ruins não acontecerem com você. Ou melhor. Diminuir as chances de acontecer com você. Porque querendo ou não. Em algum momento vai acontecer algum ruim. Querendo ou não. Por mais preparado que você esteja. Às vezes vai acontecer situações na qual você não quer. Mas você vai ter preparo emocional para isso. Você não vai se abalar. Você vai ver estratégias e maneiras de se sobressair sobre essas questões. Então basicamente você se preparando mais. Não significa que coisas ruins não vão acontecer com você. Mas você vai estar preparado para quando elas acontecerem. Você diminuir os riscos delas lhe afetar. Então tu compreende como eu consigo ser um cara mais alegre. Um cara mais feliz perante esse mundo ridículo. Esse mundo podre. Que as pessoas puderem ter a oportunidade como eu falei. Vão querer te derrubar. Vão querer te ver na merda do que te ver sorrir. E cara. Isso é real. As pessoas detestam ver pessoas felizes. As pessoas detestam ver pessoas alegres. A felicidade. O bem estar próprio. Incomoda de uma maneira. Absurda soldado. E você vai perceber isso quando você se tornar um cara 1% mais alegre. 1% se sentindo melhor. Você já vai começar a incomodar o seu vizinho. As pessoas do seu ciclo. Todo mundo ao teu redor. Tu vai começar a incomodar. Elas vão começar a se sentir incomodadas. As pessoas no seu trabalho vão se incomodar. Porque você vai estar sendo um cara no qual se sente bem consigo mesmo. Quando você se torna mais inteligente você incomoda. Quando você é mais bonito você incomoda. Se você é os dois então. Você vai incomodar o mundo. E é aí que está a questão de criar o próprio mundo dentro do mundo. Porque aí você não começa a se preocupar com críticas, com julgamento, com análises. Porque tudo isso sempre vai existir. As pessoas sempre vão estar te analisando. E quando elas tiverem uma oportunidade para lhe criticarem, elas vão te criticar. E se elas não tiveram oportunidade para te criticar ou te julgar, elas vão criar motivos para fazer isso. Porque o que as pessoas gostam é de treta, tumulto e polêmica. E não de bem-estar e diversão. Elas gostam disso. Mas para elas mesmas. E não para o próximo. E tu entendendo bem isso, soldado, você deve cultivar a sua família, o seu pai, a sua mãe. Se você tem eles, cultive eles. Porque eles são o amor mais próximo assim, tipo, de morrer por você. De morrer para que você se mantenha vivo. Se você tem amigos no qual você considere que sejam leais a você. Que já foram testadas as amizades deles em algum momento por você. E eles são leais, se mantiveram leais a você. Cultive essas amizades para levar para o resto da vida, velho. Porque isso é a única coisa que importa. Bem material, dinheiro, importa pra caralho. Mas para si próprio. Para não depender dos outros. Eu conquistei dinheiro, eu conquistei minha independência para não depender de terceiros. É pra isso. Não pra jogar na cara de alguém que eu tenho mais dinheiro que alguém. Não pra jogar na cara de alguém que eu consigo viajar pra onde eu quiser. Não, cara. É pra bem estar próprio, velho. É para eu me sentir bem. Não para eu fazer com que os outros se sintam inferior a mim. Eu seria um cara otário se eu fizesse isso. Eu me importo com a minha alegria. Eu me importo com a minha felicidade. É isso que eu me importo. E eu me importando com a minha felicidade, com a minha alegria. As pessoas na minha volta vão se sentir bem. Bem, porque eu estou feliz, eu não estou triste, eu não estou com insegurança, com traumas. Esse é um ponto em que eu quero chegar. Por que você virou um cara traumatizado? Justamente aí onde eu queria chegar, cara. Por que você se tornou um cara traumatizado, cheio de traumas, cheio de inseguranças? Sabe por quê? Porque você dá muita importância para o que os outros falam de você. Só que os outros não vão te levar a lugar nenhum. É você que vai se levar para a Grécia, para a Itália, para os lugares fodas no qual você quer ir. É você que vai se levar no shape que você quer ter. É você que vai conquistar a porra da grana que você quer ter. O material que você vai conquistar. É você, velho. Não somos outros. Ninguém vai fazer nada por você a não ser te criticar e te julgar. A tua família só vai te elogiar e te parabenizar quando você tiver resultados. Aí sim eles vão te parabenizar. Os teus amigos vão te julgar muito, te criticar muito. Só que esses não são teus amigos. Numa situação linear com a deles. Por isso que eles não vão te incentivar quando começar um projeto. Não vão dizer, pô, vai lá, cara. Você é foda, continua. Bora, eu confio em você. E isso vai te causando inseguranças. Você não cuidar dos seus dentes, da sua aparência, lhe causa insegurança pra caralho. Eu sei disso. Então começa a cuidar da porra da tua aparência. Porque ela importa. Além dela importar para os outros, também importa para você. E com isso você vai se tornando mais confiante, mais poderoso. Melhor. Consequentemente o mundo externo não vai te afetar tanto. Se as pessoas te julgam, se tu se afeta por qualquer coisinha, é porque você é um cara inseguro, um cara traumatizado. E esses traumas foram criados por terceiros. Essas inseguranças foram criadas por terceiros. Porque a gente nasce sem nenhuma preocupação. A gente nasce sem nenhum medo. A gente nasce sem medo. Sem trauma e sem insegurança. Mas as pessoas na nossa volta vão nos causando insegurança. Vão nos dizendo muito não. Muita falta de incentivo. E vai te traumatizando. Isso faz com que tu não consiga alcançar o teu objetivo. Que tu não lute por ele. Que tu não lute pra conquistar a garota na qual você quer. Que você é um cara traumatizado. E não consegue nem chegar numa garota para perguntar que horas são. Porque te colocaram tanta insegurança, tanto trauma, que você não consegue nem estar diante de uma garota bonita. Que você não luta pelos seus objetivos. Porque você tem medo. Porque você vai estar desconfortável. Porque você vai perder amigos. Que na real não são seus amigos. Você vai se livrar. E você tem medo de ficar sozinho. Só que às vezes ficar sozinho é uma benção. E lógico, você não vai ficar sozinho pra sempre. Você vai ficar sozinho por um determinado período de tempo. No qual você vai estar estudando mais. Adquirindo poder intelectual. Melhorando o seu corpo. Estudando comunicação. Como se tornar um cara mais social. Para tirar proveito disso. Então faz isso, cara. Por você. Eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para você acordar. Porque eu vou continuar levando a vida que eu tenho. Eu moro na praia. Tenho uma vida foda pra caralho. Na qual eu penso que é foda. Na qual eu queria ter. Então pra mim, correr com meu cachorro na praia. É sensacional. É foda. Eu queria isso. Entendeu? O que é foda pra você? Começa a buscar o que é foda pra você. E realizar. Eu vivo no fantástico mundo do Breyer, velho. O meu mundo é fantástico. Eu não me preocupo com nada. Cada pessoa que me critica. Eu falo. Tamo junto, cara. Valeu. Porque não me abala. Não me afeta. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Então coisas externas. Não vão abalar o meu mundo interno. E velho. Outra coisa. Tu coloca no canal de televisão o que você quer. Você assiste o perfil do Instagram no que você quer. Você coloca no canal do YouTube o que você quer. E outra coisa. Você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa. Você não deixa qualquer pessoa deitar na sua cama. Você não joga videogame com qualquer pessoa. Então por que você vai deixar qualquer pessoa entrar dentro da tua cabeça? Invadir os teus pensamentos. No qual deveria ser blindado. No qual deveria ser o lugar que não se abala por nada. Por que você deixa se afetar? Com terceiros falando. Isso cada vez mais causa trauma e insegurança. Então começa a analisar também quem está te criticando. Porque pessoas bem sucedidas não tem tempo para criticar os outros. É somente pobre, fudido, amargurado. Que tem uma mulher feia do lado. Ou tem uma vida muito triste e frustrante. Que começa a criticar os outros e falar mal. Ou porque sente medo de você superar ele. E é isso que ele faz. Propaga o ódio daí. Contra você. As pessoas nunca vão te estender a mão. Sempre vão preferir. E outra coisa. As pessoas dificilmente vão preferir lhe estender a mão. Elas vão preferir te deixar no chão. E quando você estiver bem sucedido. Olha bem. Quantas pessoas vão aparecer do seu lado. Quantas pessoas vão estar querendo estar com você. Isso é normal. Você se tornou um cara foda. Então quando você se tornar um cara foda. Ande com pessoas fodas. E cultive as pessoas na qual foram leais a você. E que se mantiveram a você. Soldado. Essa questão de como ser um cara mais alegre. Com esse mundo sujo. E etc. Tu precisa entender por que o mundo é sujo. Tu precisa entender a maldade das pessoas. Porque assim. Você se blinda. E diminui as chances. Delas fazerem mal. Para você. E é isso que aconteceu comigo cara. Eu comecei a estudar mais. Adquirir mais poder intelectual. Me tornar um cara melhor. E com embasamento intelectual. Para mim. Eu não tenho a necessidade. De provar que eu sou um cara inteligente. Eu não tenho essa necessidade. Isso é coisa de cara carente. Querer provar que é inteligente a todo momento. Eu não preciso disso. Eu estudo. Para mim. Para benefício próprio. Para eu me tornar um cara melhor perante o mundo. E não fazer com que o mundo me faça de trouxa e otário. É por isso que todas as palavras e polêmicas na qual eu já entrei. Eu não voltei atrás do que eu falei. Eu honrei com o que eu disse. Simplesmente porque eu sei que as pessoas querem te colocar para baixo. Querem te fazer mal. E etc. Então tu entendendo isso cara. Tu se blinda a isso. E faz com que isso não afete o teu emocional. O teu psicológico. E os teus planos. E se tu tem metas também torna a tua vida mais feliz. Então soldado. Para você ter uma vida melhor. Alegre. Espontânea. Divertida. Sem se preocupar. Tanto assim. Igual eu levo. Você precisa entender como funcionam as pessoas. A maldade do mundo. E todas essas questões gerais. Porque senão velho. Você vai sempre se abalar. Você não vai conseguir ser um cara alegre. Vai ter um pingo de felicidade soldado. Enquanto você não trabalhar esses traumas e essas inseguranças dentro de você. Você precisa primeiro trabalhar o seu interno para depois ter um externo foda. E bens materiais importam pra caralho. Ter um carro foda importa. Ter dinheiro importa. Ter um patrimônio importa. Mas enquanto você não entender que você precisa trabalhar os teus traumas e as tuas inseguranças. Pra saber dar valor pra tudo isso. Você não vai saber dar valor pra quando você tiver isso. Você não vai saber o valor que é. Sendo um cara inseguro, triste, tímido e cheio de medos. Você não vai conseguir saber o que é felicidade. Enquanto tiver trauma e insegurança dentro de você, velho. Então estuda, velho. Pra ter poder intelectual. Se torna alguém melhor. Pra ter consciência do que tá fazendo. E não ser passado para trás. Não fazer com que as pessoas pisem em você. E outra coisa, velho. Você acha mesmo que dinheiro é a coisa que mais importa no mundo? Que bem material é a coisa que mais importa no mundo? Olha aquele filme Os Intocáveis. O cara, ele não mexe uma parte do corpo. E ele é muito rico. Você realmente não acha que ele trocaria toda a fortuna dele em prol de conseguir correr na praia? Conseguir caminhar ou fazer xixi sozinho? O Stephen Hawking, um cara super intelectual, inteligente, não mexia uma parte do corpo. Você acha mesmo que ele não trocaria toda a fortuna dele em prol de correr? Então, velho, saiba dar valor para as coisas que o dinheiro não pode comprar. Você tem duas pernas, dois braços, consegue enxergar, ouvir e falar. Isso é incomprável. Então, melhora a porra da sua aparência, da sua intelectualidade, do seu emocional. E não dá tanta importância, sim, porque falam de você, porque te julgam, te criticam. Essa pessoa só quer te ver na merda. As pessoas só querem te ver na merda. Enquanto você der moral para isso, a sua vida vai ser uma merda. E você não vai conseguir ter um pingo de felicidade. E outra coisa, velho. Mano, eu vivo a vida na qual eu quero ter. Eu moro na praia, eu consigo correr com meu cachorro, eu consigo ver um nascer do sol incrível. Porque eu me tornei a pessoa na qual eu queria me tornar. Eu sei dar valor para a felicidade, para a alegria. Eu reconheço isso. Eu sei os prazeres da vida. As coisas simples da vida que realmente têm valor. Eu dou muito valor para isso. E eu conseguir dinheiro, patrimônio, para bem individual, para bem próprio, para não depender dos outros, velho. Não para eu me sentir melhor que os outros. E colocar os outros numa posição inferior a mim. Não, cara, negativo. E seria muito otário se eu fizesse isso, velho. Eu conquisto as coisas para não depender dos outros. É basicamente isso. Você tem que ter dinheiro para não depender dos terceiros. Você tem que conquistar patrimônio para não depender dos outros. É basicamente isso. Apenas isso. Você tem que se tornar um cara mais intelectual para não ser feito de trouxa. E conseguir tornar os teus objetivos reais em realidade. E para conseguir tornar os teus objetivos em realidade. Fazer as coisas acontecerem. Tá ligado, cara? Então é basicamente isso, velho. Eu sei que era só eu chegar aqui e falar um monte de palavras motivacionais, etc. Mas não é bem assim, velho. Se tornar um cara alegre perante esse mundo podre em que a gente vive. De que pessoas que se puderem ter a oportunidade vão passar a perna em cima de você. Você precisa primeiro entender a maldade do mundo. E como as coisas funcionam. Para sim saber cultivar a alegria. E se tornar um cara blindado. Na real, um cara que diminua as chances de coisas ruins acontecer com você. E quando acontecer, você vai saber exatamente como fazer para as coisas voltarem ao normal de uma forma mais rápida. E também sabe como lidar com as coisas, né? Então, velho. Eu sei que as pessoas são más. Que as pessoas querem te ver na merda. Que possivelmente ninguém vai te estender a mão numa situação ruim. E quando você estiver numa situação boa, todos vão aparecer. Isso é normal. Entenda que isso é normal. Mas para você sentir realmente a alegria, a felicidade. Você vai precisar primeiro trabalhar você. As suas inseguranças. Os seus traumas. Todas as suas questões. Que te machucam. Que te deixam com uma incógnita na cabeça. Com um ponto de interrogação. Que não te deixam feliz. Que não te fazem sorrir. Que não te deixam alegre. Você vai ter que trabalhar todas essas questões. E outra coisa, cara. Você quer se dar bem no mundo atual? Aprenda como lidar com pessoas. Entenda como funcionam as pessoas. Você vai ser um cara mais leve. Porque eu sei, velho. Que você é inseguro, velho. Você é tímido. Você não consegue nem dar o oi para uma garota na rua e perguntar que horas são. Simplesmente pela quantidade de trauma e de insegurança que lhe causaram. Então entenda isso e trabalhe isso. Para assim você se tornar um cara melhor para si mesmo. E coisas ruins, diminuir a porcentagem de acontecer com você. E aí sim você vai saber como levar uma vida alegre. Uma vida boa, uma vida tranquila. Que é basicamente você fazer o que você deseja fazer. É você estar buscando seus objetivos e tornar eles realidade. É você cultivar as pessoas que têm lealdade e carinho por você. É você dar valor para as coisas que realmente têm valor. E você não se importar com o que as pessoas estão falando, te criticando e te julgando. Que você entende que isso daí é nulo, que isso daí é idiota, que isso daí é besta. E só te critica mesmo quem está no mesmo nível que você ou abaixo. Quem tem sucesso só vai te criticar quando sentir incomodado com a sua presença. E depois que você se tornar esse cara que entende todas essas questões, que vai levar um certo tempo. Mas graças a Deus você tem o Breyer aqui falando para você. Para diminuir esse tempo aí de você entender todas essas questões. Para se tornar um cara melhor e ter uma vida mais leve, tranquila, em paz e feliz consigo mesmo. Você vai dar mais valor para as coisas em geral. E você vai realmente entender como ser um cara mais alegre. Como o Breyer conseguiu se tornar um cara alegre e ter uma vida foda. Ser um cara entusiasmado com esse mundo fodido. E velho, o mundo sempre vai ser ruim. O mundo sempre vai decair cada vez mais. Então não te preocupa com isso. Não tente mudar o mundo. Tente mudar a si mesmo. Porque aí é um cara menos para encher o saco do mundo. Se preocupa um pouco mais com você. Porque aí, velho, você vai tornar o mundo um lugar melhor. E aquele seu desejo de jovem, de tornar o mundo um lugar fantástico. Vai acontecer quando você se transformar e você mudar. Entendeu, soldado? Tamo junto. Aqui é o Breyer. E essa é a verdadeira forma para você se tornar um cara mais alegre perante esse mundo ruim. Esse mundo podre. Esse mundo sujo de pessoas que só querem passar a perna. Uma em cima das outras. O mundo é assim e ele não vai mudar, soldado. Então entenda isso e se torne uma pessoa melhor. E você diminui a chance das pessoas lhe fazerem de otário, soldado. Então, para você entender como ser um cara mais alegre, você precisa entender como que funcionam as coisas. Porque aí você se blinda dessas questões e você consegue ter uma vida tranquila. Sem se importar com polêmicas, com críticas, com julgamento. E vai apenas em busca das coisas que você realmente quer fazer. E as coisas que realmente te cativam, te deixam feliz, te deixam entusiasmado. E você começa a fazer o que você quer. Então, se importe mais com você, menos com os outros, soldado. Tamo junto. Aqui é o Breyer e é só o começo. Porque eu vou continuar vivendo no fantástico mundo do Breyer, velho.